Mais uma vez, obrigado a nada A boa da minha vida Daqui até a eternidade Nosso destino foram traçado Da maternidade A paixão crua é desenfreada De trago, pibos e as urbadas Nasculpa, minhas mentiras Minhas mentiras Exagerado Jogando seus pés Eu sou exagerado Adoro o amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me tocar Eu vou só ter muito fome Se você não me tocar Conhecer eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até as coisas mais banais Sabia que eu tô com o trabalho Exagerado Jogando seus pés Eu sou exagerado Adoro o amor inventado Jogando seus pés Com rirmos as urbadas Exagerado Adoro o amor inventado E você amando tudo Carreira, dinheiro, canudo Até as coisas mais banais Sabia que eu tô com o trabalho Exagerado Jogando seus pés Eu sou exagerado Adoro o amor inventado Jogando seus pés Com rirmos as urbadas Exagerado Adoro o amor inventado Muito obrigado Muito obrigado